Agradecer a todos os presentes resistentes ao facto de terem colaborado nesta sessão, a todos os presentes resistentes, gostaria de dirigir um agradecimento muito particular ao doutor Nascido Comitamento de Públicos, que veio propositadamente para representar o Conselho Superior de Administratura, que foi, desde a primeira hora, um parceiro incontornável na instituição deste nosso projeto. Portanto, também é uma forma de reconhecimento da nossa parte, convidá-lo para dirigir umas breves palavras no encerramento desta longa, longa, mas muito profícua jornada de trabalho. E quero agradecer a todos os intervenientes. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu prometo que serei muito rápido, aliás, serão só umas palavras para ter encerramento desta conferência. Em primeiro lugar, queria agradecer ao CERTA, a pessoa do doutor Catarina Prado, por este o vosso convite que fez ao professor Superior de Administratura, para estarmos aqui presentes. Eu falo, então, sobre o Conselho Superior de Administratura. Esperamos, o Conselho Superior de Administratura, ter correspondido ao pedido que nos tem feito pelo SES para colaborar nesta conferência. Esperamos ter correspondido a melhor forma. Até porque é todo o interesse do Conselho Superior de Administratura na realização de uma conferência na área das insolvências como esta. porque várias razões, mas, rapidamente, posso-vos dizer, como grande parte dos presentes sabem, com a alteração da orgânica judiciária e a criação de tribunais especializados, houve uma grande concentração processual em alguns tribunais, sobretudo em Lisboa e Porto, nos grandes centros. Houve uma subcarga tremenda para quem trabalha nesses tribunais, juízes, funcionários, e o Conselho Superior de Administratura preocupado, como é evidente, com a capacidade de resposta nos tribunais, porque se não há capacidade de resposta nos tribunais, é evidente que todo o bom trabalho que é feito, queridos seus administradores, queridos seus advogados, toda a gente que trabalha nos tribunais, não há justiça, quando a justiça não tem o seu tempo adequado, tem que ser rapidamente, tem que ter o seu tempo adequado, o que o Conselho Superior de Administratura percebeu é que não havia uma resposta sobretudo no jurado de gestão. E, nesse sentido, além do manual de boas práticas, que em 2016, com várias colaborações, foi elaborada, alguns que estão para o acontecimento, chegou-se também à conclusão, que era preciso dizer mais além, era necessário reunir uma equipa multidisciplinar, que tem visto nos tribunais, quando eu falo multidisciplinar, é não só os juízes, mas também integrar a DAGAS, neste caso, porque é, como sabem os presentes, é a orientação do Estado que gera ou custos humanos ao funcionamento das secretarias, e do próprio Ministério da Justiça, ou IFAES, por causa das instalações de tribunais. Construímos esse grupo de trabalho, essa equipa multidisciplinar, e mais importante do que isso, temos feito reuniões no terreno dos tribunais com os seus funcionários, com os senhores juízes, todos na sala, como estamos aqui agora, discutir os problemas concretos e qual a resposta à data. Reforçamos muito os, está aqui um colega, penso, do Novo Mestre de Lisboa, os quadros ao nível de magistrados judiciais, que eram necessariamente necessários, sem funcionários judiciais também não se resolve a nada, como é evidente, procurou-se, e a DAGAS fez um esforço de reforçar também as equipas tradicionais, tentamos também reforçar as instalações, aí foi muito mais difícil, podemos dizer. A resposta aí do Estado, e neste caso do IFAES, foi muito mais difícil. Quem conhece a realidade, a Nova Nova de Gaia e a Itália Torinás, se conhece bem, sabe as condições entre o Tribunal de Comércio que se funciona, temos tentado também a nossa influência para descobrir a situação, não está a ser fácil, mas estamos a tentar, de forma que todo esse trabalho tem a ser feito, inclusive aqui também nesta conferência, é todo o interesse para a sua administratura, será aproveitado este bom trabalho também, o próprio interesse é que em Portugal haja uma justiça, uma justiça que tenha o seu tempo adequado, e de forma a servir os cidadãos, que ao fim e o cabo é isso, que é para isso que serve a justiça. Não gostou de mais tempo, é evidente, até porque está a passar o próximo fim de semana, só nos queria, mais uma vez, precisar por um bom trabalho, não estive aqui a acompanhar, mas estou certo que foi feito aqui um grande trabalho, e a desejar-vos um excelente fim de semana, e quem nos visita de fora, que aproveite bem este fenômeno de país, a felicidade, não estou. Obrigada. 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 Obrigada.